Oi, gente! Hoje eu vou indicar 5 smartphones que, além de bons, também são baratos e mandam muito bem na hora de rodar games. O primeiro celular da lista é um dos mais populares da atualidade, o Moto G6 Play da Motorola. O aparelho tem um preço que cabe no bolso e ainda oferece tela de 5,7 polegadas, 3GB de memória RAM e um processador de 8 núcleos com 32GB de espaço interno. A bateria de 4.000 mAh promete mais de um dia de duração. Você consegue jogar numa boa quando estiver na rua sem se preocupar se o celular vai te deixar na mão. Amei! O segundo da lista é o Galaxy J6 Plus da Samsung. O aparelho é ótimo e está na mesma faixa de preço do Moto G6. O hardware dele é bem parecido com o modelo da Motorola, oferecendo 3GB de RAM, processador quad-core e 32GB de espaço interno. A bateria tem 3.300 mAh, que deve ser mais do que o suficiente pra uma boa sessão de jogos. Mas o destaque dele fica para a tela. O aparelho tem um display infinito de 6 polegadas que ocupa a parte frontal quase inteira. E a resolução é a Full HD Plus, que garante os jogos rodando com ótimas cores e definição. Outro aparelho que você precisa conferir é o Zenfone Max Plus da ASUS. Ele tem tela de 5,7 polegadas, com resolução Full HD, processador octa-core que garante bom desempenho pra games, 32GB de armazenamento interno e 3GB de memória RAM. Ele ainda conta com uma bateria que dura muito, com mais de 4.100 mAh. Dá pra você jogar por horas sem se preocupar em ligar o aparelho na tomada. Minha quarta indicação é o Galaxy J8 da Samsung. Uma ótima opção pra quem gosta de potência, mas não quer gastar muito. A tela Super AMOLED tem 6 polegadas e exibe imagens bem mais nítidas dos seus games. Além disso, ele tem um processador octa-core e 4GB de RAM que garante que mesmo jogos pesados rodem de boas, sem travar. A bateria tem 3.500 mAh e os 64GB de armazenamento interno fecham muito bem o pacote. E aí, gente? Será que vocês adivinham qual é a minha última sugestão? Uma dica! Esse aparelho é ótimo pra quem quer bastante potência pra rodar jogos mais pesados. Eu tô falando do LG Q7 Plus. É claro que a LG não ia ficar fora dessa lista, né? A tela dele tem 5,5 polegadas e é menor do que os outros aparelhos, mas ele compensa com o processador octa-core, 4GB de RAM e 64GB de espaço interno. O aparelho consegue segurar bem aqueles games que exigem mais dos gráficos. A bateria de 3.000 mAh não é a melhor da lista, mas com certeza também dá conta do recado na hora de jogar. E vocês já sabem, sempre que quiserem ver mais vídeos meus sobre smartphones, é só buscar por Smartphones Magalu no YouTube. Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanhe sempre aqui!